Aloha Monitores de Ondas Bom dia Rosa Norte Sabadão 3 de Outubro Mar em Transformação Temos algumas séries um pouco maiores Já Mas maravilha a transformação Aumenta o trabalho um pouco Tão separado até As condições do clima estão meio severas Então galera, fica antenado, fica ligado É o melhor momento Para surf A prática de esportes marítimos Hoje está meio comprometida Por conta da possibilidade de raios Essa tempestade aí que está encostada Em nosso litoral Beleza? Rosa Norte, ninguém na água Ninguém, ninguém Algumas ondas Mas Não está bem formado Ok galera? Monitores de Ondas Avisa Nas próximas 24, 48 horas Teremos muita intensidade de ondas Mas já vindo com umas séries um pouco maiores E mais tarde Teremos muito mais Beleza galera? Vento sul, sudeste, soprando Atrapalhando as condições por aqui Mas tem surf em outras praias Com a possibilidade desse vento estar entrando No quadrante de Terral e outros lugares Valeu galera Aloha Tchau